E aí pessoal, aloha! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um unboxing! Faz tempo que eu não trago um unboxing aqui pro canal, hein? Eu sei o que é, tá curioso? Bom, você já deve ter visto na Thumbnail ou algo do tipo, ou não, quem sabe, quem sabe? Então fique ligado, eu sou o Lancaço e você está no Ponta de Fleta. Bom, para abrir esse unboxing de hoje, eu sei o que é, mas... Não vim pessoalmente. Vou utilizar um item que fazia tempo que eu não utilizava aqui no canal. Que é a minha ponta de flecha. Para poder fazer esse unboxing. E abrir errado. Opa, não. É bem provável que eu abri errado. Vamos lá. Rasgando tudo. Mais dois... Sacos. Vamos ver. Dá para abrir aqui assim? Dá. Dá para abrir assim? Então eu vou guardar aqui. Para não ter que se machucar. Vamos ver qual é que é. E eu tenho uma caneta da Olight. Minibolt Action Pen. É. É pequenininha. Eu realmente achava que ela era um pouquinho maior. Apesar de no site estar escrito que é mini. Vamos abrir. A caixinha é muito bem desenhada. Ó. Que coisinha bonitinha. Está aqui. Ela vem encaixada aqui. É bem mini mesmo essa caneta. Vou mostrar ela mais para perto para vocês. Ela é toda... Raiada. Tem um detalhezinho azul aqui muito bonito nela. E ela tem... O acionamento dela... Ela tem... Uma ponta aqui. Magnética. Vamos ver. Não. Meramente decorativo. Essa ponta... Me lembra uma espoleta. E o acionamento de mola dela... Me lembra muito um ferrolho. Achei muito legal esse detalhe. Do ferrolho. E da espoleta aqui atrás também. Ela é só bem diminutazinha. Vamos tirar aqui. Vamos ver como é que ela escreve. É uma caneta. Tem que escrever. É preta na cor preta. Tem uma escrita fina e suave. É uma caneta, né gente? Sem muito segredo. É só... Muito style. Muito bonitona. Ela é toda raiada. Com um acionamento... Tipo ferrolho. E uma espoleta aqui atrás. Por isso o nome... Mini Bullet Action Pen. Uma canetinha muito legal. Para ter num kit. Para o porte diário. Para quem não quer carregar uma caneta muito grande. Falar nisso, tem vídeo aqui sobre uma pen light. Uma caneta tática muito legal. Fica aqui a dica. E essa... É... Dá o light. E o outro item que nós temos aqui também. Que veio junto. Vamos ver. É uma... I1R2Ls. Na cor laranja. É uma mini lanterna também. Alan, você está sendo patrocinado pela light agora? Não. Isso aqui, gente, foi uma promoção especial da light Espanha. Está aqui a pequenininha. Opa, opa. Tem o carregador dela. Um... Mini cabo bem protegido. É um mini USB. Ou seja, se vem esse cabo, indica que ela é uma caneta... Uma... Lanterna recarregável. Eita, aqui a pequenininha. Bom, como eu estava falando, isso aqui foi uma promoção da light Espanha. Que quem assinasse, quem se inscrevesse no canal da light Espanha, ganhava essa lanterninha. Tinha essa, a I1R2. E tinha um outro modelo diferente desse. E eles mandaram um, a escolha deles, e você só pagava só o frete, os portos, para o lugar onde você estava. Eu aproveitei e comprei também essa caneta. Que custava 1 euro. Na verdade, a intenção era mais a caneta. A lanterna veio junto, né? Então eu abro aqui, eu giro e abro. Tem aqui a entrada USB dela, para poder fazer o carregamento. Essa lanterna, ela tem duas intensidades. Vamos ver se eu consigo fazer ela funcionar. Opa! Abaixa. Com... Com 5 lumens. E uma distância de 9 metros de distância, que ela pode chegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui descobrir. E os 5 lumens dela, me permite uma autonomia de 6 horas. Bastante coisa. E se eu continuo girando, o modo mais forte, com os 150 lumens, um alcance de 40 metros de distância. E uma autonomia de 15 minutos. Preciso utilizar esses 150 lumens? Depende do que você for fazer, não. Só os 5 lumens já te resolve em muita coisa. Porque ela é uma lanterna de chaveiro. Tá? Não tem muito segredo, não tem muito o que mostrar. Cadê? Esse é o low. E aqui eu desligo ela. E se eu continuar girando, sai o modo... Pra poder... Abrir. E é isso. Uma lanterninhazinha... Bem fixe. Como dizem aqui em Portugal. Cadê? Desligado. Vamos ver se ela tem mais algumas características. Ela tem capacidade de sobreviver ao impacto de 1,5 metro de distância. Pode chegar até 40 metros de distância. Proteção contra água e peixes ouro. Ou seja, dá pra pegar uma chuva com ela. Nada mais. Não dá pra mergulhar. Tamanho dela. Ela tem 4.4 centímetros. Ou 44 milímetros. O diâmetro dela é de 14.8 milímetros. E ela pesa apenas 13.5 gramas. Ou seja, é uma lanterna feita pra você colocar no seu chaveiro. Essa aqui vai fazer companhia. É bem provável que o meu... O meu... O meu... O meu gabber diamond no meu chaveiro. E informações da Bullet. Vamos ver o que ela tem da Bullet aqui. Ela tem capacidade de cair de um... De 800... Não tem capacidade de impacto. Vai. O que ela marca aqui é pouco. Tamanho dela. Ela tem de comprimento 9.8 milímetros de tamanho. Com um diâmetro de 0.39... Não, perdão. É 0.39 milímetros. É muito fininha. E pesa apenas 12 gramas. Galera, esse aqui foi um vídeo muito simples, muito rápido. Só pra mostrar esses dois itens pra vocês. Que vocês conseguem adquirir. Vira e mexe, aparece promoção lá na... Na Olight Espanha. Tá? Pra quem tá aqui em Portugal, tá fácil. Eu não sei se quem tá no Brasil vai conseguir pegar também essa promoção. Mas fica a dica. A única coisa que eu tenho pra reclamar. Sim, eu vou fazer uma reclamação com o Light. Vários amigos meus adquiriram, conseguiram pegar essa promoção. E demorou quase um mês pra chegar isso aqui em Portugal. Demorou muito tempo. Atrasou muito a entrega. Eu não sei se eles ficaram enrolados. Foram sobrecarregados dessa vez. Mas demorou muito pra chegar. Olha, a caneta ela é com recarga, tá? Então tá aqui uma recarga de Zolite. Consigo tirar a molinha e consigo trocar tranquilamente. Substituir a carga da caneta caso essa carga cabe. Que isso é uma coisa bem legal, uma caneta recarregável. A molinha é meio chata de pôr no lugar. Mas coloca-se. Mas é uma caneta muito, muito legal. Muito tática. Muito no perfil tático, que é um perfil que a gente gosta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse simples unboxing. Desses simples equipamentos que eu tô mostrando pra vocês. A dica maior é Olight Espanha, tá? Passem por lá. Dê uma olhada. Como eu falei, eu não tô sendo patrocinado pelo Olight. Mas eu quero deixar a dica pra vocês, de repente, conseguirem um item como esse. Provavelmente tem uma luz aqui de carregamento. Eu não vou conseguir fazer ela funcionar. Porque eu tô sem powerbank aqui perto. Mas é isso. Nada de muito especial. Quer saber mais sobre ela? Olha, o Polo do Portugal Preppers e o Emerson MacGyver também fizeram um review desse tipo de equipamento, desse tipo de promoção que eles pegaram. Vou deixar aqui no link pra vocês verem, curtirem. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Pra mais dicas, se inscreva aqui no canal. Tem muito mais dicas chegando pra vocês. Tanto de equipamento, quanto de passeio, quanto de rolê e aventuras. Então fique ligado e lembre-se. Examine tudo e retenha o que for bom. Eu sou o Alancácio. Esses são itens da Olight. E você está no ponto de flecha.